POM, VINGA DE QUANLO POM, VINGA DE QUANLO No quadradinho POM, VINGA founder Pelas, pelas quer fazer gostoso na cabana do Tevinho POM, VINGA SOTIR摩 Allison Pelas, pelas quer fazer gostoso na cabana do Tevinho Vamos fazer igual na tribo, uma barraca bacana Vem com DJ Douglas Vamos fazer na cabona Vem com DJ Douglas Elas me chamam de cacique, porque eu sou pente na cama Vem com DJ Douglas Já que tu tá embrazada Vamos fazer na cabona Vem com DJ Douglas Vem com DJ Douglas Vem com DJ Douglas Elas quer fazer gostoso na cabana Do Tevin Vem com DJ Douglas Elas quer fazer gostoso na cabana Do Tevin Vem com DJ Douglas 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 Vamos, vamos fazer na cabana Vamos, vamos fazer na cabana Vinga de quatro Vinga de quatro